Mãe Batinhão, fala assim. Estou brincando, estou brincando. O Wim deu um recado aqui agora. Mãe Maria, mãe Batinhão, duas irmãs, vó. Mãe Maria, mãe Batinhão, duas irmãs, vó. Como é que está a sua coisa? O que é isso aí? Ela está aqui. Hã? Ela está aqui. É, então, o Wim me avisou aqui agora. O Wim me avisou aqui agora. Ela morava em José? Ela morava em Lina, não era? Já, quase, quase 90. 90 e carará. Aí eu... Sim, aí meu pai chegou lá e... Foi uma graça.